Bom dia a todos! Estamos iniciando mais um programa Uma Palavra para o Seu Dia nesta quinta-feira, um dia tão especial para todos nós cristãos que temos a oportunidade de fazer a nossa adoração ao Santíssimo. Novamente o convite. Vá à sua comunidade, vá à sua paróquia. Se você tem um tempinho reservado no seu dia, mesmo que seja um tempo curto, procure fazer a sua oração junto de Jesus, aproxima o seu coração do coração dele. Por isso, minha saudação a você que reza, que compartilhe a Palavra através do Facebook, através do YouTube, através do Facebook, através do WhatsApp, perdão, você que ajuda que esta Palavra chegue a tantos e tantos lugares, você que mora aqui no Brasil, você que está fora do Brasil e também nos ajuda a evangelizar, você que faz o seu depósito, você que evangeliza conosco, saiba que é graças a você, a sua ajuda, que esses vídeos estão continuando, indo para tantas e tantas casas, você é um evangelizador junto comigo. Nós precisamos dessa dedicação, dessa partilha de vida, dessa meditação da Palavra, porque é a Palavra que se transforma em vida através da nossa vida, através do nosso empenho diário. Por isso, vou convidar você a pegar a sua Bíblia e nós vamos meditar juntos. Hoje, o Evangelho é retirado de Mateus, capítulo 18, versículos 21, até o capítulo 19, versículo 1. O texto diz assim, O reino dos céus é, portanto, como um rei que resolveu a juntar contas com os seus servos. Quando começou o ajuste, trouxeram-lhe um que lhe devia uma fortuna inimaginável. Como o servo não tivesse com o que pagar, o Senhor mandou que fosse vendido como escravo junto com a mulher, os filhos e tudo o que possuía para pagar a dívida. O servo, porém, prostrou-se diante dele, pedindo, Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o Senhor teve compaixão, soltou o servo e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele servo encontrou um dos seus companheiros que lhe devia uma quantia irrisória. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, Pago o que me deves. O companheiro, caindo aos pés dele, suplicava, Tem paciência comigo e eu te pagarei. Mas o servo não quis saber. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que estava devendo. Quando viram o que havia acontecido, os outros servos ficaram muito sentidos. Procuraram o Senhor e lhe contaram tudo. Então o Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse, Servo malvado, Eu te perdoei toda a tua dívida porque me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro como eu tive compaixão de ti? O Senhor se irritou e mandou-o entregar aquele servo aos carrascos até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Quando terminou essas palavras, Jesus deixou a Galileia e foi para a região da Judéia, pelo outro lado do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Irmãos e irmãs, o grande tema para a meditação desta quinta-feira é o tema do perdão. E é interessante como Jesus nos apresenta o perdão. Porque Jesus faz um comparativo. Assim como nós queremos que os outros façam a nós, nós precisamos fazer aos outros. E quanto rancor que nós guardamos no nosso coração? Aí Jesus salienta. Quem não perdoar de coração ao seu irmão? É o perdão do coração. E aí Jesus nos apresenta este exemplo. O servo que devia uma grande quantia. E ele suplica. Tem compaixão de mim e eu te pagarei. O grande Senhor diz, eu te perdoo. Mas tinha alguém que devia a este servo uma quantidade, o texto diz, irrisória. E ele não foi capaz de perdoar. O Senhor perdoou uma grande dívida. O servo não foi capaz de perdoar uma quantia irrisória. Como nós vamos entender isso para a nossa vida? Nós estamos em relação com as pessoas. Quem é o Senhor da nossa vida? Quem é aquele que tem misericórdia e nos perdoa? De todo o coração? O próprio Deus. É Jesus Cristo. É ele que nos perdoa, é ele que reconhece. Bom, eu sei que dentro de você, de cada um de nós, tem um coração muito bom, coração bondoso, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então não tem como nós sermos malvados se nós agirmos com os olhos voltados para Deus. Só se nós rompermos a nossa relação com Deus e nos tornar assim malvado, ruim, sem condições de ter compaixão, de ter misericórdia para com os outros. somente assim. Se nós temos um coração voltado para Deus, se nós fizermos a nossa oração diária, não há outro caminho a não ser o perdão, a bondade, o amor. Então não se deixe sufocar pela maldade. Mas procure ser essa terra boa que produza frutos e haja de acordo com o exemplo que Jesus mesmo nos dá. Se Ele, que é Deus, nos perdoa sempre, quem somos nós para não perdoar alguém? Então hoje na sua oração, essa oração que você vai fazer diante do Santíssimo, ou a oração que você faz meditando a palavra, nesse pequeno instante, depois de ouvir essa meditação, fique pelo menos um minuto em silêncio. E aí diga, Senhor, eu preciso perdoar esta pessoa. Eu preciso pedir perdão para esta pessoa. Aproveite esse dia. Hoje é quinta-feira. Um dia tão especial de encontro com Jesus. E nós vamos nos reconciliar uns com os outros. Por isso eu convido você a compartilhar, a curtir essa palavra, para que outros também possam ouvir a palavra, possam meditar, que assim nós possamos viver mais em paz. Porque hoje é um dia de recomeçar.